Obrigado a todos. Eu venho aqui a apresentar um projeto exatamente do contexto certo, na audiência certa, que é um bingai. Se você não acordar de mentes para pensar um pouco sobre o nosso futuro de equipe. Todos os estudos de democracia foram inventados na Grécia. Infelizmente, hoje em dia, a Grécia não é o melhor exemplo para a democracia, dada a situação da eleição, mas, essencialmente, esse modelo democrático, no qual a eleição da democracia, foi depois trabalhar, então, na missão francesa, em 200 anos. Foi assim lá, numa situação onde a população é extremamente pouco educada, onde as comunicações eram difíceis, onde apenas uma elite tinha acesso ao conjunto de sabonias. E, portanto, criou-se a chamada democracia representativa. Era uma democracia que não era eleita sobre escolhidos por Deus, que eram os soberanos, de toda a sua corte, mas eleitos pela população. O problema é que a democracia atual, essa democracia representativa, está num contexto completamente diferente. Hoje em dia, teve-se uma resolução educada, temos comunicações muito rápidas, nós nos preparamos de atividade, de treinamento, avaliar hotéis, que são capazes de fazer quase tudo. E, portanto, o que é que os nossos clientes nos pedem? Pedem-nos por uma cruzinha, 4 em 4 anos. É isso que é a democracia para muita gente. Eu acho que nós temos crescido um mundo. Cruzo 4 em 4 anos para atividades militares. Portanto, há que criar novos modelos de democracia. Isto não é utopia. Isto é uma realidade. E, se quisermos criar esse grupo de democracia, temos que olhar um pouco para arregadar logo a esmercer. Ou é mas que fizeram uma coisa fantástica, que está a relacionar tudo. Se vocês estivessem em um hotel, não sei o que é que aqui tem um hotel, mas estivessem em um hotel, não sabiam dizer, percebeu o que é que estou a dizer. Antigamente, os hotéis vendiam, era fácil. E, portanto, se nós conseguimos controlar os hotéis, é como os produtores do nosso mundo. O que é que tem de ser aquela lindezinha, de 4 em 4 anos, fora na minha casa, fora na minha casa? E está feita a democracia. Não é possível fazer mais do que isso? É. Quais são as soluções para isso? Pelo uso do modelo de paradigma que é o Wikipedia. A Wikipedia, quando foi criada, jogava-se impossível. O quê? Um conjunto de população, de gente próprio, sem formação académica. publicar artigos, biólogos académicos tanto forte e a Harvard. Isso é impensável. E, no entanto, hoje em dia, a Wikipedia é a plataforma de conhecimento mais complexa, atualizada e rigorosa que existe. Melhor que a metânica. Portanto, se fazermos isto para conhecimento, não é o que vocês dizem para o Wikipedia. Mas, como dizer, ah, veis, vai ser uma coisa muito complicada. Se o senhor, de repente, vos perguntasse qual é a vossa opinião sobre, sei lá, como é que o país vai ser da crise? Isto daí a ter cada vez uma sentença e a ter uma coisa muito complicada. No entanto, é verdade que as áreas são muito complicadas esta questão. Mantê-los no sistema representativo. Mas, a minha ideia é que é possível criar conteúdos diferentes de representatividade. Não é uma representatividade descontinuada. Há quatro anos, aquela coisa de tudo. Depois, há quatro anos, é contínua. Nós continuamente estamos a acompanhar os nossos representantes, e continuamente estamos a avaliar o que nós estamos a fazer. E, se não gostarmos, temos o direito de exigir uma explicação do porquê é que o que eles estão a fazer, se está ou não de acordo com aquilo que é a nossa opinião. Portanto, eles têm de nos informar e nós temos de poder agir. Isto é possível. É possível. Há pessoas como o João Guedes Santos, o primeiro modelo de Santos, que está a tentar reforçar os partidos, as pessoas que estão mortas. São cadáveres. É possível fazer um modelo que não vai passar por partidos, e que se fundamenta na democracia. é claro que não podemos fazer um modelo direto. As pessoas não se podem voltar diretamente sobre os temas. Temos que criar canais e promédios que representem as pessoas, que comuniquem-nos os sentidos com as pessoas, que informem as pessoas, e que, por sua vez, também as pessoas estejam educadas para a cidadania. Por que se me perguntasse, de repente, assim, vocês... que estavam a cantar com todos os impostos. Não há impostos. O que foi que aconteceu na Califórnia, o resultado foi que a energia da indústria é enorme, porque as pessoas estão a votar, para tirar um imposto chamado IMI, que foi de Portugal, e uma resolução do IMA-Térpice. Claro, as pessoas têm de ser educadas para a cidadania, mas se faz de um momento para o outro. E deve-se incluir-se de dizer que o que se não vai, não é possível, é dar poder às pessoas, sem pôr o poder no outro. Poder é acessar os gabinetes, mas são gabinetes que estão abertos. Onde os representantes podem entrar, e os representados, de qualquer momento, podem sair. Obrigado.